Este programa é livre para todos os públicos. Legenda Adriana Zanotto Uma hora em ponto, estamos iniciando a FM Café desta segunda-feira, 2 de dezembro, iniciando o último mês do ano, gente, coisa boa. Uma boa tarde a quem nos acompanha pela FURG FM 106,7, também para quem nos acompanha pela FURG TV e pelo FURG.br, apertando os players, seja da rádio, seja da TV. Temperatura em Rio Grande é em torno de 21 graus nesta segunda-feira. A apresentação do programa também faria a Sandri. Na produção, comentários, Guilherme Guerreiro. Boa tarde. Boa tarde. Lembrei do Guilherme, eu ia falar ali quando a gente fala o horário, né? Hoje de manhã o tablet estava meio complicadinho. Os nossos sistemas digitais aqui, os tablets, iPads, enfim, estão todos rebeldes, estão todos no horário de verão. O nosso aqui também está e a gente tem que prestar muita atenção para não errar na hora de falar, né? Porque é complicado mesmo. Tu lembrou que agora eu vou configurar isso aqui. Na mesa de áudio, Paulo Milbrat. Câmeras. Hoje, Lucas Valério, Sweet Master, Pedro Paio, no Apoio Cultural, sempre o Gostorante Estância, é do Chefe. Você participa do programa pelo 3233-8713, também pelo 3232-8968 e pelo 984-07-9103. A gente sempre faz esses reforços de números de telefone no início do programa para o pessoal que quiser participar. Mas, claro, quem estiver dirigindo, quem estiver em deslocamento, não ligue, não mande mensagem, porque a gente não está aqui para colaborar com algum acidente, enfim. Mas a gente agradece muito quem participa, principalmente o pessoal que fala com a gente pós-programa e está sempre ligadinho, sempre comentando os programas e conversando com a gente depois. No programa de hoje, a gente vai falar, a gente vai trazer a experiência do Baila Cassino e das pessoas que fazem esse grupo. Claro, a gente não conversou com todas, mas a gente conversou com a direção do grupo, a gente conversou com algumas das integrantes, para passar um pouquinho dessa experiência da dança na terceira idade, do quanto é importante as pessoas acreditarem que é possível realizar sonhos, que é possível ainda, depois de uma certa idade, continuar de forma ativa, realizando, fazendo coisas legais, enfim, e principalmente levando a arte e cultura para a comunidade. Bom, acabei não comentando, mas nesse final de semana tivemos Caravana Cultural, o Pedro Pai, o nosso Fit Master, esteve presente lá, conferindo o Borgatinho, conversou com a gente no final de semana também. Tudo ali ao redor do... no centro, ali, ao redor da biblioteca, do mercado público e da praça da Prefeitura Municipal, onde também aconteceu o Up, Unindo Perspectivas, um evento da FURG, que o pessoal também prestigiou. No sábado também tivemos o dia D de vacinação contra o sarampo e também o dia do Novembro Azul, que era o final da campanha do Novembro Azul, para o pessoal correr atrás ainda. E ontem o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Da Luta contra a AIDS, é verdade. Um dia muito importante no calendário da saúde em Rio Grande, que é uma das cidades com o maior índice de contaminação do vírus da AIDS. Teve algumas ações da Prefeitura lá no cassino. Isso, no cassino, na Avenida Rio Grande. E o dia estava bom para isso, isso que é legal, isso que é importante. Porque, às vezes, a gente programa uma atividade e o dia não colabora. Enfim, mas isso foi bem bom, que o tempo ajudou. Também tivemos na Profurg, na sexta e no sábado, o seminário Histórias do Movimento Docente, Lutas por Autonomia e Liberdade. E, só para lembrar, pessoal, quem estiver inscrito para o processo seletivo do IFRS, já tem o cronograma de provas lá, dos locais de prova, enfim. E a prova vai ser no próximo domingo. O pessoal aí ficar atento, não se perder. E sempre aquela chamada para o pessoal chegar no mínimo meia hora, com uma hora de antecedência, não deixar para chegar em cima do laço, para não ficar nervoso na hora da prova. E para quem ainda está estudando para a prova, vale lembrar, como o Alexandre sempre frisa quando ele vem aqui, que tem material de estudo para a prova no próprio portal do IFRS. Tem as provas dos anos anteriores disponíveis para consulta e com gabarito. Então, que o pessoal se atente, né? Tanto às datas, quanto ao cronograma, quanto também ao material disponibilizado pelo próprio IF, que eu acho que é a melhor fonte possível, né? Bom, a gente teve um final de semana um pouco complicado, né? A gente teve... É impossível não falar sobre isso nesse momento. Tivemos a questão em Paraisópolis, em São Paulo. E a gente tem notícia, tem mais informação pela Rádio Agência Nacional da EBC sobre a questão dos moradores de Paraisópolis, né? Que foram mortos num baile funk, nove jovens mortos. E também o protesto que ocorreu após a morte desses jovens. Quem traz mais informações é Dilson Santa Fé. Vamos ver se o seu Paulo aí coloca pra gente a notícia 1 que a gente separou pra hoje. Nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um baile funk na comunidade Paraisópolis, em São Paulo, na madrugada de sábado para domingo. Quatro pessoas foram identificadas, sendo uma delas um adolescente de 14 anos. Cerca de 5 mil pessoas participavam do evento, conhecido como Pancadão. De acordo com o tenente-coronel Emerson Massera, porta-voz da polícia militar, os policiais entraram no baile após dois suspeitos furarem um bloqueio policial. Segundo ele, os PMs foram agredidos e usaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Na confusão, algumas pessoas teriam tropeçado, caído e muitas foram pisoteadas. Moradores da comunidade protestaram neste domingo pedindo justiça. Amigos e familiares dos mortos e feridos caminharam até a Avenida Giovanni Grosch e fizeram orações pelas vítimas. A polícia militar informou ainda que, com a dispersão, não conseguiu perseguir os suspeitos e que, por enquanto, ninguém foi preso. Paraisópolis tem cerca de 100 mil habitantes e é a segunda maior comunidade de São Paulo e a quinta do país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Gilson Santa Fé. Isso é uma notícia bem complicada para o final de semana, na madrugada do domingo, e a gente fica imaginando como é que ficam as famílias dessas pessoas. Eu fico espantado quando a polícia afirma que os criminosos usaram os frequentadores do baile como escudo humano, porque se os criminosos utilizaram os moradores de escudo humano é porque a polícia já estava abrindo fogo ali naquele momento e que claramente não era o melhor lugar. Foi isso, na verdade, se não me engano, que foi noticiado. Eram poucos que teriam entrado dentro do baile franque e o baile em si estavam com 5 mil pessoas. E temos várias cenas demonstrando, ou pelo menos correu, nas redes sociais e na imprensa. Primeiro foi nas redes sociais, porque é a maior rapidez, a maior agilidade, mas depois vários veículos da imprensa noticiando e mostrando as cenas de como foi o ato. É complicado a gente ver e assistir. Confesso que eu não tive muito estômago para seguir assistindo as cenas, sabe? Eu apertei o play, mas tive que parar porque foi muito complicado. Eu nem dei o play. Mas fica o questionamento, né? Nove mortes, doze feridos, esse é o saldo para você buscar dois criminosos? E jovens, né? Esse é o saldo. A idade máxima do que já está... A maioria já está identificada, mas a idade máxima é 28 anos, né? Mas a média é entre ali os seus 16, 18 anos, gente cheia de vida. E o que mais me espanta de verdade nesse momento é que, quando saem notícias assim, a gente teve até a questão do jovem Lucas, que foi enterrado nesse final de semana, né? Que também foi um outro caso envolvendo policiais, enfim. Sempre os comentários... Sempre tem aquela pessoa que acha que pode questionar, se não estivesse na rua nessa hora, não teria acontecido isso. É complicado, porque é impossível as pessoas não saírem para se divertir num final de semana, né? Fazer uma pequena correção que nenhum dos... Não houve efetuação de... Não houve disparos dentro do baile, né? Mas, assim, alguma coisa aconteceu para esse tumulto todo acontecer. É muito estranho. Na hora do tumulto também, a gente imagina o quanto as pessoas podem ter se machucado também, correndo e saindo, tentando se desvencilhar da situação, né? Tentando se salvar. Isso é complicado. Eu já me deparei inúmeras vezes por... É sempre difícil você começar a duvidar das afirmações, das declarações da polícia, porque deveria ser o órgão mais confiável para a gente receber esse tipo de informação. Mas sempre que acontece algum tipo de tumulto em que a polícia está presente e que acontece alguma coisa numa operação policial, o discurso é sempre o mesmo. É que foi... Que houve uma perseguição de criminosos e os criminosos, né? Então, a polícia sempre se isenta de responsabilidade. Isso é um padrão que ocorre no Brasil há muito tempo e não só no Brasil, no mundo inteiro. Acho que já passou da hora de começar a pensar bem o peso das coisas, né? De pensar até que ponto um tumulto desse tamanho vale a pena para você perseguir um número muito menor de pessoas, né? Então, é bem complicado. Bom, realmente, assim, os dados da Polícia Civil, que foi comentado até em coletiva de imprensa também, é de que os mortos não estavam feridos realmente, a bala, né? Eram feridos por lesões, na verdade, mas não por tiros. Pisoteados. É, muito complicado isso, gente, muito complicado. Bom, a gente teve a questão do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? No inicinho, aí no domingo, iniciando, abrindo o mês de dezembro. E a gente tem as informações de que 135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem. Somente em 2018, a estimativa é de que 900 mil pessoas estavam vivendo com HIV no país, sendo que destas 900 mil, então 135 mil não sabem. Enquanto é importante o pessoal aproveitar essas datas também, para buscar informação e para fazer seus exames, enfim, dar uma atualizada aí nos exames de saúde. E, se eu não me engano, são cerca de 50 mil novos casos só no ano passado, né? Desses... Que o pessoal está buscando, está procurando o que bom, né? Desses 90 mil, são cerca de 90 mil... 50 mil novos casos, que mostra que, proporcionalmente, é um aumento bem grande, né? Quem traz mais informações pela Agência do Rádio Mais é Paula Rosa. O Brasil conseguiu evitar 2,5 mil mortes por AIDS entre os anos de 2014 e 2018. Nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, passando de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. Esses dados são positivos e fazem parte do novo quadro da infecção no Brasil, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Em 2018, estima-se que 900 mil pessoas estavam vivendo com a doença no Brasil. Destas, 135 mil têm a doença e não sabem. O tratamento está disponível no SUS e é capaz de tornar o vírus HIV indetectável. O desafio é incentivar as pessoas que não se preveniram, em algum momento da vida, a procurar uma unidade de saúde e realizar o teste rápido, para iniciar logo o tratamento. Por isso, a campanha de prevenção ao HIV AIDS tem um foco na testagem, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Levar, levar o teste, como a gente está levando para as unidades de saúde, levar para os eventos, promover os eventos, como Brasília está fazendo hoje na rodoviária, levar para a rua, levar essa campanha com essa mensagem clara, que não precisa ficar na dúvida. A partir do momento que se testou, está negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção. Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga final para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. A notificação para a infecção pelo HIV passou a ser obrigatória em 2014, assim como o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente do comprometimento imunológico. Assim como registrado nos últimos anos, a infecção por HIV cresce mais entre os jovens. Em 2018, 43,9 mil casos novos de HIV foram registrados no país. Por isso, é necessário conscientizar esse público para a prevenção, enfatiza o ministro. Você tem uma série de atitudes que você toma na sua vida que tem consequências. E essas práticas de risco, elas precisam ser muito bem dialogadas, dialogadas até entre os jovens, que é onde esse diálogo melhor prospera, para que eles entendam que, olha, isso daqui tem consequências. Então, uma delas é fazer a testagem, não esquecer, nós falamos sobre isso esse mês agora, as infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis, que aumentou muito, a adolescente, a menina ou a mulher jovem, quando entra gestante, ela transmite para o bebê, então a transmissão vertical. Até dezembro deste ano, a previsão do Ministério da Saúde é distribuir 462 milhões de camisinhas masculinas, o que representa aumento de 38% em relação ao ano passado, quando foram distribuídos 333 milhões de unidades. Reportagem, Paula Rosa. Pois é, quando a gente tem, assim, esse tipo de informação, é impossível não lembrar também das formas como as campanhas vêm sendo desenvolvidas, né? Do tanto de tabu que é complicado a gente falar sobre AIDS e sobre infecções sexualmente transmissíveis, quando o próprio ministro fala em comportamento de risco, também é complicado a gente pensar exatamente, porque as pessoas acabam associando a grupos de risco e isso já não é mais usual, né? Já não está mais atualizado, já é bem desatualizado se falar em grupos de risco, porque são comportamentos e é difícil você, como dizia uma campanha antiga, né? Quem vê cara não vê AIDS, né? Então, pessoal, é sempre importante se cuidar, sempre fazer a testagem, colocar a testagem para HIV, AIDS e as ISTs. Nos seus exames de rotina, todo ano fazer essa testagem, não tem por que não fazer, é gratuito, é oferecido pelo SUS, e se prevenir, usar a camisinha, enfim, porque não existe outra forma de prevenção. Uma campanha que eu achei bem interessante, que a FURG fez ano passado, acho que foi ano passado, final do ano passado, início desse ano, agora não lembro, que foi da questão da testagem lá no campus Carreiros, e em razão, lógico, imagina o cenário que seria para uma pessoa ir fazer o teste com alguns amigos e descobrir que só aquela pessoa dentro daquele grupo de amigos contém o vírus da AIDS, né? Lembro que naquela ação específica da FURG, tu ia fazer o teste e tu pegava o resultado depois, sabe? Parece ser, tipo, uma abordagem que parece super humanizada, que eu achei muito interessante do pessoal da HU, de pensar no lado da exposição de quem vai fazer o teste também. Eu acho que é uma ideia bem interessante a ser levada à frente em futuras testagens na nível de prefeitura, de HU, etc. É, mas não que a pessoa seja, que o resultado, os resultados são dados na frente de outras pessoas, não, é um dado completamente sigiloso, seja você pegar na testagem rápida na hora ou não, mas é que tem a questão de tu estar em grupo, né? Tu está incentivado pelo grupo e receber uma notícia dessa e aí, né? Quando vê essa... E tu abriu a folhinha com o resultado. É, ou voltar para o grupo depois de ter visto o resultado. Mas tem que ser encarado com naturalidade, né? A gente tem que encarar esse tipo de coisa com naturalidade, de inserir a testagem sempre nos nossos exames e encarar isso de forma natural, né? Não se preocupar tanto, tanto assim. Gente, amanhã, terça-feira, 3 de dezembro, o programa Mesa Brasil do SESC e também o programa SESC de voluntariado vai fazer um encontro e às sete da noite tem atividade chamado Tempero da Transformação e tem homenagem, né? SECOM, FURG TV, FURG FM recebendo homenagem. A gente destaca aqui essa homenagem pelas ações, pelo apoio ao Mesa Brasil e às ações voluntárias, né? É bem importante a gente falar sobre isso. Bom, vamos falar sobre Dança na Terceira Idade, Baila Cassino. Conversei com o pessoal do Baila Cassino numa das apresentações do grupo. Conversei com Daniela Castro, que é a diretora e que faz as aulas aqui, enfim, a diretora do grupo. O Alex Almeida também participa, né? Como bailarino também atua nas aulas junto ao grupo, mas a gente conversou com a Daniela Castro, que é a diretora do grupo, aqui em Rio Grande. Ela vai nos contar um pouquinho como funciona esse grupo e como tudo começou, enfim, quem tiver curiosidade para saber como começar a dançar na Terceira Idade. Bom, o grupo Baila Cassino, ele existe já, vai fazer 13 anos agora, né? Ele é atualmente ligado a um projeto de extensão da Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, projeto Bailar lá. Aí o grupo acontece no Cassino. Ele é um grupo fechado, vamos dizer assim, porque a gente tem um trabalho muito específico, né? Que é o foco nas montagens dos espetáculos. Mas quando a gente diz fechado, é no sentido de que não são aulas de uma escola. Ele é um grupo, né? E ele funciona daquela forma, né? Quando as pessoas têm interesse em ingressar, elas procuram alguém do grupo, né? Assim forma, a gente explica tudo, o funcionamento, vê se a pessoa tem interesse nesta forma que ele acontece, né? E aí, conforme for, as pessoas ingressam ou não, né? Os encontros, como é que eles funcionam? Nós temos duas aulas por semana, terças e quintas de manhã. Atualmente, está acontecendo das 10 às 11. A nossa sede é na SAC, no Clube Sociedade Amigos do Cassino. E nas sextas-feiras, a gente tem um encontro de duas horas, que são os ensaios, propriamente dito, né? Esse encontro de sexta, ele é focado nos espetáculos, seja o ensaio, seja assistir algum vídeo, seja algum trabalho de pesquisa, né? E as aulas é um complemento para o desenvolvimento desse trabalho dos espetáculos. Bom, o grupo, então, tem mais de uma década. A proposta dele era justamente trabalhar, incentivar o pessoal da terceira idade a talvez fazer algo que nunca tenha feito antes e estar no palco, brilhando, enfim. Sim, na verdade, assim, eu sou professora do curso de dança, né? Em Pelotas, nós temos uma licenciatura em dança. Inicialmente, bem no inicinho, né? A minha proposta foi outra, não era de apresentação, era de aulas. Mas logo em seguida surgiu essa vontade, uns seis meses, né? De fazendo aulas, as meninas, que eu chamo elas de meninas, se interessaram. Primeiro de tudo, eu já quero dizer que não é um grupo de terceira idade, porque eu não gosto de usar essa nomenclatura, nem terceira idade, nem melhor idade, nem nada disso. A gente se denomina um grupo de maturidade, que para mim é assim. Se tu te sentes com maturidade suficiente para trabalhar, para participar, tu podes participar tu com a tua idade. Vinte e poucos, trinta e poucos, quarenta e poucos, cinquenta, seiscentos, setenta, oitenta, que é até onde a gente está chegando. Ele não tem uma idade certa e ele também não tem essa nomenclatura fixa, né? A gente procura fazer um trabalho bem diferente do que se encontra por aí, conhecido como dança de terceira idade. Porque ele não é um trabalho de lazer. Embora, é claro que, como consequência, isso acaba resultando numa proposta de lazer para elas. Mas o meu principal objetivo, enquanto professora de dança, é o foco artístico. Como é que eu desenvolvo arte de qualidade com mulheres maduras? Mulheres também, porque o grupo se formou dessa forma. Então, também não era uma coisa fechada, mas é mais difícil os homens se interessarem pela dança. Então, acabou ficando esse grupo de mulheres. Mas é isso, a gente quer fazer um trabalho de arte. E o meu interesse é mostrar que a arte não tem idade. Como não tem idade para tu pintar um quadro, para tu tocar um instrumento musical, também não precisa ter idade para tu dançar. Só que a gente sabe que a dança lida com o corpo. Então, a gente entra em outras questões. Como lidar com este corpo maduro na cena. E para expor isso. Principalmente porque a gente vive numa sociedade que é dos jovens. Dominada pelos jovens, pelo ideal da juventude. Então, está todo mundo preocupado se vai fazer a cirurgia plástica, se vai fazer a ginástica para não cair o músculo de não sei o que, se vai esticar a pele. Não me interessa isso. Pelo contrário, eu quero expor as rugas delas. Isso foi uma batalha que ao longo desses 13 anos a gente foi. Também no início era assim, vou passar vergonha, sou gorda, não sei o que, não tenho flexibilidade. Aos pouquinhos, a gente foi lidando com isso, como mostrar esse corpo. Não tem por que não mostrar. A idade vai chegando e a maturidade vai chegando com isso. E elas têm muita coisa para nos passar. Para não se passar, não, eu também já estou mais para lá, mais para o lado de lá. Para trabalhar com essa dança de uma outra forma. Até era uma questão que eu ia fazer. Não precisa saber dançar, não precisa ter um corpo super preparado para isso, já chegar sabendo, enfim, que tipo de dança que é a trabalhada. Não, não precisa. Várias delas, quando entraram, não tinham experiência nenhuma. Agora, a partir de agora que elas foram tendo, claro, as que estão desde o início já são esses 13 anos de experiência, que é bastante, mas não precisa. Porque o interesse é justamente isso, o que pode dar cada corpo. O que esse corpo se dispõe a me oferecer enquanto coreógrafo. O que eu consigo trabalhar com esses corpos. Como, na verdade, é qualquer trabalho de dança, assim, mas que foca na criação, nessa maneira de desenvolver o processo artístico. Então, é isso que me interessa, mais do que a técnica, vamos dizer, em si. E, já entrando nisso, eu não trabalho com uma técnica específica. Eu trabalho, vamos dizer assim, com a ideia da dança contemporânea, porque justamente a dança contemporânea, a barca, a dança contemporânea é mais atualmente um estado de dança do que não é uma técnica de forma alguma. Então, são essas outras formas de a gente poder explorar a visualidade, a cena do que a gente colocar nesse palco, seja no palco ou mesmo na rua, né? Do que uma técnica rígida como o Baila Clássico, que já é outra proposta, né? Para a gente encerrar, quem tiver interesse, então, procura o pessoal do grupo Baila Cassino, por redes sociais. Isso, a gente, na rede social, a gente tem o nosso perfil, que é o Baila Cassino. Também pode procurar no próprio clube, na SAC, que eles dão as informações dos nossos horários, aonde que a gente está. E o melhor é sempre, seja conhecer alguma delas, né? E entrar em contato, ou indo lá para conversar. O Alex é o professor atualmente, né? O Alex Almeida, ele... E aí ele dá todas as explicações, como é que funciona, né? Essas aulas, quando a pessoa tiver interesse, vai procurar, vai ser convidada a fazer as aulas. E a partir dali, então, vê se se insere ou não no grupo. Muito obrigada, Renée. De nada. Pois é, está aí um pouquinho da palavra da diretora Daniela Castro, ela que cuida do Baila Cassino aqui em Rio Grande, dessas meninas, como ela mesmo disse, ela não gosta de dizer terceira idade, né? Mas a gente quer justamente partilhar essa experiência de vida, essa experiência de coragem também, de muitas dançarem, subirem ao palco, se apresentarem. E é uma oportunidade que ocorre em Rio Grande já há 13 anos e que espera-se que sirva de incentivo para outras pessoas, né, Guilherme? A gente tem aí informações. Até a Daniela, quando falou do Alex, eu tinha falado no início, o Guilherme já se espantou. Poxa, o Alex está em todas? Sim, sim. Isso. O Baila Cassino, que ele está dentro de um projeto de extensão da UFPEL, que é o Bailar, o Núcleo de Dança da Maturidade, coordenado pela professora Carmen Hoffman. E o Alex, que ele é professor da dança da UFPEL, né? Acho que é isso. Isso, ele está lá e... E ele está sempre em vários projetos aqui na cidade de Rio Grande. Inclusive, geralmente, quando tem algum espetáculo de dança, ele está envolvido e é... Eu acho que até nesse final de semana, eles apresentaram o Ludens, num dos shoppings. Eu dei uma passada, assim, de olho rapidamente num convite dele. E isso é bom, né? Quanto mais arte, quanto mais cultura, melhor, né? E é sempre bom destacar a figura dele como professor também, né? Que está aí mostrando o trabalho dele para a comunidade continuamente. Bom, Guilherme, o que a gente tem de atração musical para o intervalo desta segunda-feira, inicinho de dezembro, começando dezembro? Então, hoje, 2 de dezembro, essa aqui poderia... Essa dica aqui podia estar no TBT de quinta-feira, que a gente vai fazer no Conexão. Anos 2000, 2 de dezembro, aniversário da Nelly Furtado, cantora pop que estourou em 2000 com a música I'm Like a Bird, que rendeu a ela um Grammy em 2002, de melhor performance vocal feminina do pop. E a gente vai tocar agora da Nelly, que fez muito sucesso durante a década de 2000, I'm Like a Bird, de 2000. O álbum é Wow, Nelly. Nesse dia a gente volta, então, com a FM Café desta segunda-feira. Voltamos a apresentar... FM Café Apoio Cultural Restaurante Estância do Chefe Rua General Abreu 31 Telefone 3201-0131 Uma hora, 33 minutinhos. A gente vai voltando com a FM Café desta segunda-feira, já 2 de dezembro. E, olha, acho que hoje, 2 de dezembro, é dia das relações públicas, se eu não estou enganada. Uma comemoração, abraço lá para a Ana Cássia, também para a nossa colega que está na SECOM, a SECOM Carreiros, e para o Alan Bastos, que é o RP do HU, do HU EBSER. E a todos os RPs, por essa data comemorativa. A gente está começando em dezembro, a gente vai lembrando que os preparativos para o verão também começam, né? E o guarda-vidas civis temporários estão passando por curso, né? Para ficar tudo ok na praia, para recepcionar aí os veranistas, né? Esse curso começou lá no dia 26 de novembro, vai até o dia 15. E foi falado no Conexão semana passada que esse ano vão ter salvavidas, guardas-vidas, na Praia da Capilha. Isso, é uma discussão que está ocorrendo com a Prefeitura, né? Para que possa se beneficiar mais a comunidade, porque é uma área que é bastante utilizada no verão, né? Isso, e a Prefeitura pediu para o Governo do Estado direcionar pelo menos um salvavidas para a Praia da Capilha, para pelo menos ter uma guarita ali naquela região mais, aspas, central da praia, né? Que é, acho que é mais ali pelo centro do Tainha ali. Perto da igrejinha. Isso, perto da igrejinha ali onde desce. E aí a expectativa é que tenha pelo menos um guarda-vidas, pelo menos uma guarita na Praia da Capilha durante essa temporada de verão 2019 e 2020. Que bom, né? Pensa-se em segurança, ao menos. A gente vai falar aqui os números, 69 alunos, no Balneário Cassino, fazendo esse curso. E em todo o Estado são 451. Então a gente espera que ao menos um, né? Ao menos um nessa operação verão 2020, possa estar ali na Capilha, justamente na área da capela mesmo, né? Originária ali do nome. A gente tem também, gente, para o 7 de dezembro, o pessoal já pode se organizar, como é verão. As pessoas começam a tomar mais banho de sol, enfim. E sempre vão reforçar os cuidados com a pele. E para o 7 de dezembro está sendo programada uma campanha para examinar gratuitamente pacientes com diagnóstico de câncer de pele no Rio Grande do Sul. Uma campanha nacional de prevenção ao câncer de pele no Rio Grande do Sul. Vai se seguir junto, né? Não vai ficar de fora dessa. Então, lá no dia 7, em todo o Brasil, das 9 às 3 da tarde, sábado. Está aí me completando informação. Hoje é, sim, dia das Relações Públicas, dia nacional de Relações Públicas. Também é dia nacional do samba e do astrônomo. E dia internacional da abolição da escravatura. E dia pan-americano da saúde. Então, pessoal, já que estamos falando de saúde, cuidar também da saúde da pele, né? Não custa aproveitar aí o sábado, aproveitar essas ações. Uma das notícias que saiu ultimamente, que é bom o pessoal... Guilherme, tu tem uma aí, né? Que eu estava... Já estava... Fala a tua primeira, depois eu falo a minha. Uma parceria da Proesc com a Marinha do Brasil, né? A Marinha do Brasil, por meio do comando do 5º Centro Naval, se realizará no próximo dia 14, uma ação cívico-social, onde serão prestados diversos serviços de saúde, atividades culturais e de lazer para a comunidade local do bairro Castelo Branco e bairros do entorno. Vai contar, inclusive, com a chegada do Papai Noel, a distribuição de brinquedos, etc. E a FURG participa através da Proreitoria de Extensão e Cultura, Proesc, a partir dessa terça-feira, dia 3, amanhã, com a distribuição... Distribuição, não, mas... A FURG vai disponibilizar os pontos de coleta de brinquedos lá no Centro de Convivência, junto à CBVU, lá da Praia, exatamente para fazer essa doação de brinquedos para a distribuição do Papai Noel, lá na Campanha da Marinha, uma ação em conjunto da Marinha do Brasil com a Proesc da FURG. Quem ficar com dúvida é só entrar no furg.br, no portal da nossa universidade, ali tem todos os detalhes. E dezembro é o mês que a gente mais pensa nisso, enfim, em fazer um bom Natal, pensar em caridade, principalmente nas crianças, é um mês que a gente lembra muito. O evento vai ser dia 14 de dezembro, das 13 às 18 horas, e é uma parceria também com o Sesc e com a Prefeitura da cidade. Gente, lembrando que a gente está no dia 2, amanhã, dia 3, termina o prazo para as inscrições para o processo seletivo de ocupação de vagas ociosas na FURG. Quem quiser ser estudante da FURG, corre, que ainda dá tempo, tem hoje e amanhã, para conferir esse edital. É só entrar na internet, se procurar no furg.br, encontra a notícia, as informações sobre essas inscrições que estão abertas para reingressos e segunda graduação e também transferência para a nossa universidade, mas também pode entrar direto no site do processo seletivo de ocupação de vagas ociosas, que é o psvo.furg.br. Não custa dar uma olhada ali, porque são 1.057 vagas em 39 cursos. Alguma dessas vagas pode ser a sua, ou a sua, ou de alguém da sua família, ou de algum vizinho, de algum amigo, alguém que sonha, que está sem saber o que vai fazer em 2020, e dá uma olhadinha ali no edital e, de repente, se inscreva para reingresso. Às vezes, o pessoal já parou e quer retomar os estudos. Para quem já está formado e quer tentar uma segunda graduação, ou para quem quer uma transferência. Às vezes, o pessoal está em alguma universidade que é paga, e ali pode ser que tenha uma vaga em uma universidade federal pública, gratuita e de qualidade, a nossa Universidade Federal do Rio Grande. Então, é até amanhã esse prazo para o pessoal dar uma conferida, então, no edital e se inscrever. A gente vai seguir o FM Café de hoje, trazendo agora, no segundo bloco, a experiência das senhoras que dançam no Baila Cassino. Porque faz 13 anos que esse grupo existe, algumas, claro, ao longo desses 13 anos, deixaram as atividades e outras chegaram. A gente conversou com uma das mais antigas. Agora, a gente vai passar o depoimento da dona Glessi Terezinha Andrade, que vai nos contar como é que tudo começou na vida dela, como é que o Baila Cassino chegou na vida dela. E, com isso, deixar também o exemplo para quem está nos ouvindo. Eu comecei o Baila Cassino em 2008. E, desde então, eu achei uma experiência fascinante, porque eu encontrei um grupo, unidas pela arte, pela dança, eu encontrei um grupo que favoreceu a minha experiência, onde eu pude encontrar amizade, onde eu viajei, onde eu criei, escrevi um livro, organizei o livro, contando a história do Baila Cassino. E, de certo modo, eu senti uma experiência incrível quando deslizamos para a dança, porque, então, a gente dançava, a gente cria... Daí, quando nós começamos, há apresentações, a primeira apresentação, até eu sugeri, foi para um chá beneficente de um trabalho que eu realizo na periferia, um chá na saque. Eu sem imaginar a amplidão daquela tomada de posição, que, então, nós poderíamos animar esse chá, poderíamos ser... Naquele evento, nós poderíamos ser a atração. E foi... Ah, foi muito... Umas não queriam, assim, outras... A gente se sentiu insegura, o medo. E depois, foi um sucesso, um sucesso, e, dali, nós... A nossa diretora foi criando, foi criando uns espetáculos. Então, eu me... Eu vivi momentos muito bons. A dança já fazia parte da sua vida antes ou só passou a fazer parte com o Baila Cassino? Eu gosto de fazer... Hoje, eu faço a parte cênica em espetáculos, como agora eu estou fazendo neste. Eu gosto da parte cênica que eu faço desde... Fiz desde criança. Eu comecei com 12 anos numa cidade interior... No interior de onde morávamos. E, então, fui convidada para um espetáculo para ser a neta da personagem principal. E, dali, eu comecei a fazer teatro. Depois, eu fiz teatro no curso do Magistério e no Juvenal Miller. E, na faculdade, também fiz teatro. O Fernando Mendoza. A senhora era daqui de Rio Grande, na infância, ou era outro município? Não, de Passo Fundo. Agora, em janeiro de 2020, vai completar 60 anos que eu estou em Rio Grande. Quando eu me casei, eu vim direto para Rio Grande. E também me encantei por essa cidade, que eu admiro demais. A parte geográfica, as pessoas sempre foram generosas, assim, acolhedoras. Eu vim só com o meu marido e aqui fui vivendo sempre com apoio, com carinho das pessoas. com certeza, ao longo desses anos, a senhora teve muitos ganhos, né? A senhora foi falando aí do livro, foi falando das viagens, das amizades. O que a senhora diria para quem está nos ouvindo e tem a possibilidade de talvez ingressar num grupo de dança como o próprio Baila Cassino ou participar de algum projeto que envolva pessoas interessadas, enfim, que já viveram uma boa parte da vida e que podem talvez fazer algo diferente, aproveitar essa oportunidade? Eu acho que sempre é tempo, porque eu comecei no Baila Cassino já com bastante idade, né? E eu acho que sempre é tempo. Nós podemos investir em nossas experiências, que isso tem um fundamento, é muito importante na nossa vida o que já vivemos e o que temos, né? Então, eu digo que precisamos nos integrar às outras pessoas, a grupos, porque sempre há o que dar e o que receber. eu trabalho muito com grupos, né? Eu trabalho na periferia com grupo de mães, vai fazer 20 anos ano que vem, eu coordeno esse grupo. Então, é vida, eu sei que eu tenho que levar aquelas pessoas aquelas mulheres a perceberem que elas têm talentos, que elas podem, né? E isso aí me encanta. E tem o Baila Cassino que eu... Eu já estou cansando, né? Mas... Mas eu acho, assim, que esse grupo de dança é magnífico. Esse ou qualquer outro também pode ter muitos por aí, né? O importante é a gente se entregar, né? A gente deixar que tome conta como é a dança, né? Que ela tome conta de nós, que a gente perca o medo, a vergonha, a indecisão, como um poema que eu escrevi, Dançar Faz Bem, que é preciso isso aí, né? A superação, coisa importantíssima, a gente perceber que a gente pode, que a gente conquista, embora a idade já tenha, esteja lá bem avançada. Muito obrigada. De nada. Obrigada. A gente conseguiu aí ter uma noção da emoção, né? Que é poder fazer parte de um grupo de dança, enfim, e quantas memórias, quantas lembranças e quantas outras oportunidades vão surgindo, né? Às vezes é você conseguir retomar um período da infância em que dançou, seja na escola, enfim, ou de alguma outra atividade, não necessariamente na escola de ensino regular, mas em escola de dança em específico. Às vezes você, num grupo de dança, já surge uma questão da escrita, de contar essa história de forma escrita, e aos poucos vai se valorizando algumas habilidades que em algum momento da vida foram deixadas para trás, né? E como falado no outro áudio, agora não vou me lembrar quem é que falou no outro áudio, que... A professora Daniela, será? Essa foi a dona Glecim. Essas pessoas não estão entrando no grupo Baila Cassino só pela recriação, elas estão realmente fazendo uma dança de, vamos dizer assim, de alto nível, né? Que é uma dança que já está sendo reconhecida. E os espetáculos são bem cuidados, né? Na cenografia, no figurino, na iluminação. que conseguiu ganhar um amparo de estar inserido dentro de um projeto de extensão de uma universidade federal, que é uma coisa muito importante, que conseguiu, notícia de abril de 2019, na própria CCS da Assessoria de Comunicação da UFPEL, que o Baila Cassino em abril fez, dançou, foi lá mostrar o seu espetáculo na aula inaugural da UAM, que é a Universidade do Adulto Maior, que é um centro universitário voltado para a terceira idade, para a terceira idade, para a maturidade, eu não sei qual é o termo agora, um centro universitário voltado para a maturidade, lá em Porto Alegre, o Baila Cassino foi o grupo escolhido para performar na aula inaugural do centro, é um centro universitário do grupo metodista, voltado para a população idosa, e é muito interessante, porque realmente tem reconhecimento, está ganhando apoio, e é muito legal que isso aconteça. já está dentro do projeto Bailar da UFPEL há três anos, o projeto Baila Cassino é bem interessante. A gente faz, então, esse registro, também uma forma de homenagear o pessoal do Baila Cassino que está aí há 13 anos, e também destacar todo mundo que, depois de uma certa idade, resolve apostar em algo novo, em alguma novidade, e fazer, às vezes, aquilo que nunca fez, correr atrás de um sonho, aproveitar oportunidades. A gente tem também depoimento da Dona Maria Isabel Leopar, ela que, durante a nossa conversa, revelou que ela está deixando o Baila Cassino, que seria o último ano dela, mas a gente não sabe, suas amigas, seus colegas vão deixar isso acontecer. Então, vamos ao depoimento da Dona Maria Isabel. Eu sou mãe da diretora, da Daniela, já com 60 anos, e que a Daniela fez esse grupo, e me convenceu que podia ainda dançar, porque eu dancei quando era criança, né? Dancei uns dez anos de balé, quando eu era criança, até o adolescente. E aí, depois, recomecei com ela, aos 60, e achando que seria uma loucura, assim, nem pensar em ir para o palco, né? Era só para fazer aula de dança mesmo, achando muito bom que eu pudesse voltar, mas não acreditando, realmente, que a gente teria essa capacidade de se apresentar no palco, né? De novo, que eu já tinha feito tanto quando era criança. E, no fim, me convenci. Fomos, fizemos já vários espetáculos, né? Daniela deve ter falado. E, nós nos sentimos muito bem dançando, dançando e convivendo com esse grupo maravilhoso. Há 12 anos que nós temos o grupo, e sempre, claro, renovando algumas, né? Tem as mais antigas, que já estão desde o início, e tem gente que vai entrando, que vai se adaptando ao grupo e convivendo. E nós temos muita coisa além do grupo da dança. A gente se reúne, a gente faz festas, jantárias, aniversários, tudo é uma, vamos dizer, uma ótima, saudável para a terceira idade, eu acho. esse tipo de trabalho. Para quem está desde o início do grupo, qual o principal aprendizado? A senhora estava falando aí de amizades, de outros momentos de integração, o que a senhora destaca? Ah, eu destaco as nossas viagens com o grupo para se apresentar em várias cidades aqui do interior. Foi muito interessante, muito integrador a gente conviver no ônibus, conviver depois nos lugares que nós fomos, Jaguarão, Arroio Grande, São José do Norte, Porto Alegre, dançamos, em São José do Sul, lá na colônia, sabe? Santa Vitória do Palmar, também dançamos. então essas viagens com o grupo era maior a integração ainda, cada vez mais, porque a gente tinha que dormir nos lugares, hotéis, tudo, e para mim foi a melhor parte de tudo, ainda mais que nós temos uma, também uma distração, uma coisa para a nossa cidade, saudável, porque além de estar fazendo esse convívio, vamos dizer, social, nós estamos exercitando, né, o corpo, que é muito importante. mas a Daniela sempre chama atenção que não é só para o exercício, é a arte, nós temos que fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. As amizades ao longo desse tempo entre as pessoas que entraram, saíram, ficaram assim? Ficaram, sempre, sempre continuam sendo amigas, mesmo algumas que saíram, mas é o integrando mesmo, vamos dizer, o que tem o principal é essa integração no grupo, quem está ainda trabalhando ativo, né, e algumas já estão, eu, por exemplo, já estou me aposentando, estou com problemas de quadril, infelizmente. Só a despedida. É a minha despedida. Já está bastante emocionada. Elas não acreditam, elas dizem que desde 70 que eu estou dizendo isso, já fazem 3 anos, mas é verdade, estou com problemas, já vou ter que me aposentar, a gente tem que reconhecer os limites, né, mas o grupo vai continuar, tudo bem, eu vou continuar ajudando, sempre. Muito obrigada. Obrigada. Então, depoimento da Dona Maria Isabel Leopar, né, sempre, sempre com muita emoção e a gente vai aproveitando para agradecer, né, o pessoal que colaborou, que se dispôs a partilhar com a gente um pouquinho da sua história dentro do Baila Cassino e trazer também esse momento de troca de experiências e de incentivo, de repente, para quem está nos ouvindo, para quem está em casa, que sempre há tempo, sempre há tempo de acreditar, sempre há tempo de começar uma coisa nova, também há tempo de, no caso, agora, a Dona Maria Isabel já está, já está se encaminhando para a aposentadoria no baile, né, do Baila Cassino, mas não quer dizer que não vá seguir de alguma forma, né, junto ao grupo, enfim, e acompanhando as atividades. Olha só, a gente não registrou, já que a gente está falando de pessoas da maturidade, eu gostaria também de registrar, estamos chegando no finalzinho do programa, o pessoal que, de 18 a 22 de novembro, esteve no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, representando o Rio Grande do Sul e o pessoal de Rio Grande representando lá, em São Paulo. A gente registra os nomes aqui, Camilinha Amaral, da Eliane Ismael, Natália Siqueira, do Frederico Ernesto Bouchos, Matheus da Gama, da Carmen Regina, Teixeira Baldino, Juan Duarte, da José Álvaro de Azevedo e Bruna Gonzalez, da Peixoto Primo, no atletismo, e também Aaron Bonilla, da Dolores Garcia, no futebol de sete, atletas que foram acompanhados da professora Dinair França também. É bom a gente fazer esse registro de pessoal da maturidade, pessoal que é da Paralimpíada, do Paradesporto e jovens, acreditando também no seu sonho. Olha só, gente, falando em jovens, acabei deixando, não dando bem certinho os dados, mas o menino Lucas, Lucas Santos, 14 anos, ele que foi vítima em São Paulo, de um desaparecimento, então, em 13 de novembro, o corpo foi encontrado numa abordagem lá em Santo André e foi feito então o enterro, foi encontrado então o corpo, o velório, o enterro, nesse final de semana. A gente fala de coisa boa, mas também tem que fazer esse registro e passar corretamente a informação, senão o pessoal depois nos xinga aqui, os nossos ouvintes, que é a informação correta. Falando em informação, gente, a gente está chegando em dezembro, está chegando o verão, está com possibilidade das festas de final de ano, de pegar estrada, de viagens, férias, e já tem informações de que essa suspensão da fiscalização com radares móveis nas rodovias federais, que foi determinada pelo governo Jair Bolsonaro lá em agosto, está provocando aí alguns números não muito agradáveis. Aumento em 5,6% em dezembro e de 8,4% em outubro do número de acidentes graves com mortos e feridos. É um reflexo dessa mudança. A gente falou do Lucas, mas acabou, falando bastante de polícia no primeiro bloco, acabamos não comentando. Pelotas está passando por uma situação bem complicada quanto a festas noturnas de jovens, repressão de polícia. Algumas semanas já que acho que nas últimas três ou quatro semanas já tiveram três presenças bem fortes da polícia na região do Porto. Duas delas acabaram com alguns feridos. Teve, inclusive, uma festa das artes visuais. Eu acredito que fossem das artes visuais da UFPEL. Fecharam a rua, fizeram uma festa e a polícia chegou a fazer disparos com bala de borracha, etc. Teve alguns feridos. A UFPEL soltou uma nota de repúdio em seguida. Tem sido um ponto de bastante debate na comunidade pelotense, exatamente, a atuação da polícia na região do Porto, especificamente. Bom, a gente já está encerrando o programa. Vamos agradecendo ao pessoal do Baila Cassino que está nos acompanhando, nos ouvindo aí. E o pessoal da Federal de Pelotas também nos acompanhando. Olha só, hoje, segunda-feira, tem buzinaço pela educação pública às seis da tarde na Avenida Rio Grande, em frente, concentração em frente da escola Silva Gama. E caminhada em defesa da educação no Povo Novo às seis da tarde, concentração na escola Alfredo Rodrigues, pessoal, e apoiar os professores. Amanhã a gente não volta, amanhã a gente tem reunião no Carreiros, toda a Secom vai estar reunida. A gente retorna, então, com programação ao vivo na FURG FM, somente na quarta-feira. E quarta-feira a gente vai ter o especial do Nume com a professora Aida Meireles. Uma boa tarde e até lá. Aida Meireles. Aida Meireles. Aida Meireles. Aida Meireles. Legenda Adriana Zanotto